Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui Morena Flávia Zamona, que faz direito, trazendo mais um conteúdo exclusivo do mundo dos concursos para vocês. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que foi pedido pelos inscritos do canal, que é uma fala sobre a PEC 32, a reforma administrativa. O pessoal quer entender um pouquinho mais disso, saber um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. E é muito legal a gente promover esse debate, a gente tem que promover esse debate exaustivamente. Essa PEC 32 eu tentei falar dela algumas outras vezes aqui no canal, só que eu não consigo terminar o vídeo, porque é um assunto que eu sou muito passional e sou parcial. Eu deveria ser imparcial, né? Mas eu trato esse assunto com muita emoção e eu acabo ficando nervosa, porque é de tanta canalice, essa PEC é uma PEC tão canalha, tão assassina do bom serviço público, que eu não consigo ficar sem me emocionar e sem... E eu não gosto disso, eu queria mostrar para vocês objetivamente, sem colocar uma opinião pessoal, mostrando exatamente o que está acontecendo na PEC. Aí cada um depois escolhe se vai ficar com a PEC, se quer ela, se não quer ela, mas enfim, eu acho que vocês têm direito de saber qual que é a real dela, tá? Então eu vou tentar colocar para vocês aqui um pouquinho do que eu estudei sobre ela. Eu li bastante, bastante mesmo, conversei com bastante gente de sindicatos para entender se realmente ela é tão ruim como todo mundo diz, ou se de repente eu estava sendo só, assim, influenciado pelo fato de ser funcionário público, então eu não queria para mim, não é? Mas não, eu comecei a ver e realmente ela é cavernosa, viu gente? Bem cavernosa. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma olhadinha no que essa PEC fala. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Como é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser votada nas duas casas e nos dois turnos. Ela tem que ser votada na Câmara e no Senado. Gente, vocês sabem por que existe Câmara e por que existe Senado? Vocês sabem, né? Porque a Câmara, a Câmara, ela é proporcional. Então um Estado grande como São Paulo tem bastante deputado. O Acre, por exemplo, é um Estado bem menor, que tem bem menos população. Como ele é menos populoso, ele vai ter menos deputado. Então, dentro da Câmara existe essa proporcionalidade. Já no Senado, no Senado tem um número fixo de senadores por Estado. E isso faz o quê? Isso faz com que tanto um Estado maior possa, como São Paulo, por exemplo, ele possa mandar mais matérias para serem votadas. É justo, porque nós somos maiores, arrecadamos mais, etc. Então a gente quer coisas que são de interesse da nação, mas que são interesses nossos também. Então, cada um Estado tem o seu tamanho. E aí o que acontece? Mas para não ser uma coisa injusta, porque aí senão o Acre nunca ia ter nenhum projeto aprovado, né? Se fosse para beneficiar o Acre, nunca ia ter nenhum projeto aprovado. Então, no Senado, todo Estado tem um número fixo de senadores. E aí a gente tira um pouquinho dessa diferença, do tamanho, para fazer com que todo brasileiro seja tratado da mesma forma. Então é por isso que existe Senado, por isso que existe Câmara Federal, tá? E o Senado é fixo, a Câmara Federal é variada. Quando a gente vai fazer uma coisa que é muito punk, a gente tem que fazer nas duas casas. Após a gente vê na Constituição, tem que passar pelas duas casas, tá? De duas vezes, em dois turnos. Ou seja, vai para a votação num canto, vai no outro também. Aí vai para o outro e vai para o outro. Isso se não parar em nenhuma. Agora, se parar em alguma, já era. O que acontece? A PEC, ela está vindo e já caminhando aí faz um tempo. Porém, ela... O pessoal tirou o pé. No começo do ano, agora, no final do ano passado, eles tiraram o pé. Por quê? Porque o presidente da Câmara, ele viu que se colocasse para a votação, ela não ia passar. Então ele pegou e fez o quê? Ele falou assim, vamos tirar o pé e vamos tentar formar uma maioria. E na hora que a gente tiver uma maioria, aí a gente coloca ela de novo. E os resultados das eleições, no primeiro turno de 2022, favoreceram muito o pessoal do centrão e do extrema-direita. Que são justamente as pessoas que defendem o estado mínimo. Se você é concurseiro e você defende o estado mínimo, cara, te juro, você está patinando, meu. Porque não é possível. Sabe? A pessoa não tem condições de defender o estado mínimo e querer concurso público. É uma coisa ou outra. Já fiz um outro vídeo explicando isso aqui. A intenção desse canal não é discutir política, mas fazer concurso público é uma política pública. Entendeu? De inclusão, muito legal. Sabe? Essa... É o mais perto que se existe de uma meritocracia. Eu não acredito em meritocracia, porque eu acho que as condições são muito diferentes para muitas pessoas. E eu acho que a gente tem que pegar e gerar cada vez mais condição, em vez de ficar falando que Ah, é tudo por meritocracia, meritocracia. Gente, eu consigo emprego público por quê? Porque eu consigo decorar as coisas? Isso não quer dizer que eu seja mais inteligente, nem que eu seja uma melhor trabalhadora, nem nada. Por enquanto é o método mais justo. Mas também não quer dizer muita coisa de mim, né? Só quer dizer que eu sei estudar. Só isso, né? Bom, mas vamos lá. Vamos falar então da reforma. Já falei o que é o congresso, né? Tem as duas casas. Falei o porquê que estava parada. Porque tinha a chance dela não passar numa dessas casas, numa das votações. São quatro votações que eu tenho que ter. Então, beleza. Só que, assim que passou o segundo turno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou assim Ó, galera, agora que nós estamos aqui, ó, enxema essa casa de liberal, entendeu? Quero pegar, quero passar essa parada aqui, ó. Quase todo mundo que estava lá foi reeleito, sabe, gente? O pessoal da direita quase tudo foi reeleito, pediu pororó. E agora Arthur Lira falou assim, ó, tô querendo passar esse ano. Topei tudo ele, hein? Porque ele podia esperar o ano que vem, porque ele tá reeleito, né? Ele vai pro ano que vem. Ele podia esperar o ano que vem. E um dia tem mais pessoas de direita lá e fazendo essa hora. Mas ele tá tão confiante que vai passar que ele tá querendo colocar... Ele falou que queria colocar em outubro. Outubro tá terminando. O vídeo tá sendo gravado dia 26 de outubro. Tá terminando e já, graças a Deus, não entrou. Mas ele tá querendo colocar. Então vamos ficar espertos com essa história aí, gente. Legal. Essa PEC, ela vai falar sobre a forma que nós somos contratados. Quando eu falo contratados, é tanto de prestar o concurso público quanto ao nosso vínculo empregatício com o governo. E em todas as esferas. Se passar, não vai mudar só pra funcionário federal. Vai ser pra todo mundo. Todo mundo vai ter que obedecer esse tipo de lei. Perdão, essa emenda, né? Vai ser a Constituição, né? A lei vai ser a Constituição. Então vamos lá. Pra começar, vou falar aqui alguns pontos chaves. Eu tô usando aqui o próprio site da Câmara, tá gente? Então não é um site que é contra, é a favor. É feito pelos jornalistas lá, pela equipe de clipping lá da Câmara. Então o pessoal pega e existe os jornalistas lá que vão detalhar as matérias e colocar pra gente poder entender, pra população poder entender. Segundo essa proposta, nós vamos ter quatro categorias de pessoas que trabalham pro governo. Servidor ocupante de cargo típico de Estado. E aí, aqui não é o texto original. Você vê o que a gente tá falando aqui, ó. Vai ser... Ó, a definição de cada grupo será feita por lei complementar. Então, eles querem criar quatro grupos de servidores. Mas eles não querem dizer pra nós qual é qual. Não vão dizer qual é qual. Mas vai ter quatro tipos. Mas você não vai saber qual que você tá. Então tem aqui, ó. Servidores ocupantes de cargo típico de Estado. Mas eu posso adiantar pra vocês. Esse tipo de ocupante é tipo policial, forças armadas, tá? Então são... São servidores que vão trabalhar pro governo. Não tem como a gente fazer uma terceirização nesse caso, tá? E justamente com o pessoal da direita, liberal, etc. Eles gostam de militarismo. Eles gostam de, sabe? Eles tão tesão por armas, gente. Um fetiche, sabe? Eu não entendo muito bem não o fetiche que eles têm, não. Eu acho estranho. Mas, enfim. Aí o que acontece? Esse pessoal tem esse tesão e esses aí vão ser os que vão estar lá garantidinho. Ok. Servidores ocupantes de cargo não classificado como típico do Estado. Que pode ser professor, que pode ser médico, que pode ser escrevente, que pode ser muitas coisas. Eu até acho que escrevente cairia no primeiro cargo, no primeiro caso ali. Mas, como não tá falando, falam que vão fazer depois a lei complementar. Aí servidores ocupantes de cargo de liderança e assessoramento. Ou seja, são os encaixados, tá? Então, os encaixados estão falando dos encaixados ali também. E depois... Depois vem a pior parte. Olha, a parte mais nojenta mesmo dessa lei. que é os cidadãos inscritos em concurso público, no exercício da função importada ao cargo, sem que sejam testulares ou estejam investidos. Calma aí, eu sou candidato e eu já vou... Como candidato eu já vou ser funcionário pública? Na verdade, é o contrário. Você não é que você já vai ser funcionário pública desde candidata, é que você vai continuar candidata mesmo sendo funcionário público. Quando passou o concurso, vão lá e vão contratar. Tem dez vagas. Pela proposta, eles podem chamar, por exemplo, quinze pessoas. E chegar no final, aquelas quinze pessoas vão ver quem são os melhores colocados depois de um ano de trabalho, ficar com os melhores e demitir os piores. Ou seja, aquela lista do TJ, sabe a lista do TJ que é gigante? Que tem tantas vagas, mas eles chamam três vezes mais para fazer o teste prático? É como se fizesse isso, contratasse aquelas mil e poucas pessoas e chegasse depois de um ano e falasse assim, gente, mas nós vamos ficar com quatrocentas, tá? Oitocentas a gente vai despedir. Só os quatrocentos melhores. Você vai passar um ano trabalhando e ainda vai estar sendo candidato. Você acha que quem está nessa situação vai ter acesso a um crédito barato? Se você não tem mais estabilidade, porque a gente pega consignado, o funcionário público pega consignado barato, não é tão barato assim, é melhor do cartão de crédito, mas de cheque especial, mas não é tão barato também não. Mas, tipo assim, o funcionário público pode pegar crédito, compra a casa fácil, compra a casa fácil, porque nós temos uma estabilidade. Agora, se você está em um emprego, você está falando que você não vai ter, daqui a um ano, vamos descobrir, vamos ver se você vai estar empregado ou não, quem é que vai te dar crédito? Complicado, gente. Aí você vai, muda de cidade, aluga uma casa, compra uma casa, aí você casa, tem um filhinho, e aí você está lá no meio da tua licença maternidade e é despedida. Então, sabe, o modo como estão jogando fora a estabilidade do servidor público é um modo criminoso, criminoso. O que muda nessa PEC 32 é muita coisa, gente, é muita coisa. Você vê que nós estamos falando aqui do primeiro assunto e já ficou cavernoso, já ficou cavernoso, sabe? Aí ele falou sobre estabilidade, negócio de trabalho, aqui falou só que existe esse tipo, aí depois ele fala aqui da estabilidade de um ano. Fala que para você ser despedido agora, basta uma decisão transitada e julgado. Tem uma decisão transitada, não, perdão. Antigamente era transitada e julgado, me perdoem. Agora vai ser... É que eu não enxergo, gente. Quando eu falo que eu não enxergo, eu realmente não enxergo mesmo, gente. Aí, tipo assim, eu leio tudo antes de dar uma aula e aí eu vou lembrando, né? Eu tenho que lembrar o que está escrito aqui nessa parte do texto que eu estou vendo passar aqui, o grande da estabilidade. Mas essas outras partes aqui eu não estou lendo nada. Eu não consigo enxergar. Bom, mas enfim. Aí nós temos o lance da estabilidade, que explica essa mudança para a estabilidade de um ano, né? Depois de um ano vai descobrir se você vai ser estável ou não. Fala também sobre a demissão. A demissão agora vai ser por um órgão colegiado. Ou seja, se três juízes decidirem, mesmo antes de transitar em julgado, tiver uma decisão que não seja final, mas seja feita de modo colegiado com mais de um juiz, pronto, acabou. Está demitido. Aí você já vai parar de receber salário. Você já vai ficar na rua da amargura. Aí se você pegar e continuar o processo e você conseguir reverter essa decisão lá na frente, você pode até reverter. Só que você já teve com a tua vida toda zoada já. Toda já saiu o teu nome no diário oficial. Putz, zoou a tua vida já. Você já atrasou o teu HB20? Não é, gente? Você já atrasou a prestação do HB20? Já está devendo aluguel? Eita, penga, ficou feio para ti. Então, sabe, é complicado. Demais. Esse aqui está lá no site da câmera. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Leiam para poder discutir com as pessoas. O nosso remédio contra a reforma administrativa é a discussão do assunto. Nós temos que discutir isso com o maior número possível de pessoas para mostrar o quão absurdo que é. A gente tem que pegar para aquele cara que vende carro e falar para ele assim, você vai diminuir as suas vendas se isso acontecer com o funcionário público. Você pensa que o funcionário público é tudo vagabundo. Tem gente que quer falar isso, né, gente? É tudo vagabundo, tem que trabalhar, tem que demitir, vai cair a venda dele. Vai cair a venda da pessoa que trabalha lá no Extra vendendo de ladeira e televisão para a Copa do Mundo. Vai cair a venda de todo mundo. Isso aqui é um tiro no pé que o setor econômico está querendo pressionar o governo, entendeu? Porque, olha, vai acabar, isso acaba com o Brasil, gente, em vários aspectos, sabe? Aqui, ó, contrato temporário. Contrato temporário, gente, eu entendo que existem situações onde ele é necessário. Por exemplo, eu moro na praia, por enquanto. Estou com o projeto, mas não posso falar agora. Mas eu estou com o projeto e tal, e eu quero dividir esse projeto com vocês depois. Mas daqui na praia, é muito comum ter salva-vida temporário. Porque durante a baixa temporada, não tem movimento na praia. Fica uma alma viva lá. Então, não tem como a gente pegar e manter um funcionário público lá o inverno todo, porque não tem ninguém lá. Então, existe contratação temporária. Então, em algumas situações, eu acho que a contratação temporária, ela é legal, ela é efetiva, ela é bacana. Mas não é em toda contratação temporária. Não é toda hora. E aí, tem que ser usado com muita parcimônia. Porque vai ter, no finalzinho, quando eu for falar, vai ter um negócio lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês como o contrato temporário pode ferrar a gente lá na frente, tá? Bom, aqui fala das etapas do concurso público. Vai ter essa etapa de um ano aí, gente, que é, assim, absurda. Absurda. na parte de cargo de liderança e assusturamento, a parte que mais me deixa, assim, assustada é porque vai ter vai ter um lance falando que nós não vamos ter mais, assim, a incorporação salarial. Vamos supor. Você é escrevente. Você vai substituir o seu chefe que é escrivã. A tua chefe pegou uma licença maternidade ou pegou, sei lá, o teu chefe pegou uma licença de saúde pra cuidar de uma unha encravada. Vai passar três meses fora. Aí, o que acontece? Tá lá três meses fora, alguém vai ter que ficar no lugar dele. Pela PEC 32, a pessoa que for substituir não vai receber como chefe. Você vai trabalhar como chefe, responder como chefe, se estressar como chefe, vai ficar doente do coração com nenhum chefe. Às vezes, tô falando isso, gente, mas é verdade. Às vezes é muita responsabilidade. Você vai trabalhar num lugar que você vai ter que comandar uma galera. Você vai ficar responsável pela vida de alguém. Se você é diretora de um hospital, você é responsável pela vida de alguém. Se você é um policial, você é responsável pela vida das pessoas. E aí você vai ter todo um trabalho de uma responsabilidade maior e você não vai estar recebendo por isso. Porra, é sacanagem. Não faz um pingo de sentido essa história. Entendeu? Aí, beleza. Então, não vai poder receber essa substituição. A parte de acúmulo de cargo, que a gente fala que o funcionário público podia acumular. Ó, o funcionário público hoje, ele pode acumular um professor e um técnico, ele pode acumular um policial e um professor. Na verdade, agora, vai ter... O lance vai ser o seguinte. Fica vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, mesmo sem vínculo com a administração pública. Galera, se você pegou e passou para trabalhar a dobração na prefeitura, está lá ganhando R$ 1.200 por mês, quiser complementar a sua renda fazendo faxina no fim de semana e descobrirem, você pode ser demitida. Está proibido. Está proibido qualquer o exercício de qualquer outra atividade remunerada, mesmo sem vínculos com a administração pública. o meu pai, ele era encarregado das oficinas aqui da Baixada, do DR, então lá de Cubatão, ele era encarregado do setor dele lá. Então, ele era mecânico de caminhão, trator, diesel. O meu pai também não tinha uns dedos igual ao Lula, porque ele perdeu um acidente numa esteira de trator e aí ele não tinha esses dois dedinhos aqui, o Lula ainda tem esse dedo inteiro, meu pai só tinha esse pedacinho aqui e esses dois pedacinhos, essas falanges aqui, essas falanges e essa falange, porque ele perdeu um acidente sendo funcionário público. E ele, mas ele tinha, na nossa casa, ele tinha uma oficina mecânica e no final de semana ele chegava de noite, nós éramos dez filhos, sabe, mesmo ele sendo chefe o salário não dava pra tudo, foi uma dificuldade muito grande, mas ele pegou e sempre trabalhou na oficina dele também, entendeu, e era de onde complementava a renda. Eu fico vendo que hoje meu pai seria uma pessoa errada por ter uma oficina pra consertar, sabe, pra ficar, em vez de descansar, ele passava o final de semana dele todinho trabalhando pra dar, assim, um estudo pra nós, pra dar uma condição pra gente poder vencer na vida e ele seria errado, hoje ele seria demitido se a PEC estivesse valendo. É uma coisa que pra mim, pra minha família, que eu sou filha de pai e mãe de funcionário público, sou neto de funcionário público, todos os meus irmãos, todos, nós somos em dez, todos, ou são, ou já foram funcionários públicos, sem exceção, os dez, os dez. Então é uma coisa assim, sabe, que dói demais a gente ver um tipo de coisa assim, sabe, aí tem aqui a parte de limitação de vantagens, que foi uma piada de mau grosso, mau gosto, sabe, uma piada de mau gosto, porque fala de coisas aqui que a gente nunca teve acesso, mas como se a gente tivesse, e isso aqui alimenta o discurso de ódio contra funcionário público, existe discurso de ódio contra funcionário público, sabe, tem gente que pega e fala, tem sempre aquele primo que não passa no concurso, sabe, aí chega no almoço de jantar, de Natal, coisa assim, fica falando assim, ah, concurso público é tudo, é tudo sacanagem, é tudo escolhido mesmo, não sei o que, não sei o que lá, cara, olha, toda família tem essa pessoa e o tio do pavê que vai fazer aquela piadinha do pavê, toda família tem aquela pessoa que diz que não acredita no concurso público, ela não passa, mas ela diz que não acredita, não é? Então, aí isso fica alimentando esse tipo de discurso, olha só, férias, tá proibido, férias em um período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano, isso não existe, gente, todo mundo só tem, é um mês de férias por ano, se você pegou o período aquisitivo que foi de um ano, você tem direito a 30 dias, não tem história, sabe? Aí tem aqui, vai acabar com adicional de tempo de serviço, aí fala assim, porra, meu, mas você acha certo mesmo, mano, ter adicional de tempo de serviço? Lógico que eu acho, meu, eu acho que eu acho, o adicional de tempo de serviço é o que salva a galera, é o que salva, porque na hora que, porque na hora que vai pegar e o pessoal quer fazer desindexação do salário mínimo, entendeu? Por que que eles desindexaram o salário mínimo? Pra não ter aumento compulsório do salário mínimo, que a gente tem que pegar e fazer pelo menos a reposição de inflação, senão a pessoa não come, se a gente tem uma inflação aí que chega nos, sei lá, vai, inflação real, tô falando inflação real, gente, inflação real, de cebola custava 3 reais no começo do ano e agora custa 7, entendeu? A gente, no alimento, o trabalhador que ganha menos no alimento, ele perde muito, quem ganha mais não sente tanto a inflação, mas quem ganha menos sente demais, porque, tipo assim, é 100% que tá aumentando do começo do ano pra agora, em tudo, então, essa parte assim de, quando você tira o adicional por tempo de serviço, que é uma, é um reajuste, que é automático, fez 5 anos, tal, então consigo ganhar um porcentozinho a mais lá, um quinquênio, não é? Um triênio, um quinquênio, o que seja, isso aí ajuda demais, e na hora que você pega e proíbe isso, você tá querendo matar o funcionário público, tá matando o cara de fome, e a pessoa que tá entrando no TJ agora, dê graças a Deus o seu salário, valorize ele, e tipo assim, saiba que você é uma exceção, e a gente não pode se ligar só na exceção, a gente tem que ver que a regra é que tá todo mundo sofrendo, a gente precisa ajudar as pessoas, tá? Então, ó, proibição de licença-prêmio, licença-suidade, pô, licença-prêmio, pô, sacanagem, meu, a pessoa pega e tem gente que não falta pra ir no médico, sabe? Não pega um atestadozinho, e agora acabar com a licença-prêmio? O que que é isso, gente? Sabe? Progressão ou promoção baseada em tipo de serviço, tem que ter, tem que ter, porque a progressão, ela é necessária por tempo de serviço, você tá trabalhando num lugar, meu pai trabalhava lá na oficina, ele era chefe de quantos caras? Não sei, eu sabia que ele era chefe de setor, chefe de sessão, lá da divisão dele, entendeu? Mas tipo assim, lá não tinha um monte de chefe, só tinha ele de chefe, e depois ele de engenheiro, né? Aí tipo o que acontecia, era justo um mecânico normal que não fosse chefe, ficar lá o resto da vida todinha e nunca ter a chance de ser promovido? Porque pra ele ser promovido, só se meu pai se aposentasse ou morresse, não é? E aí como é que fica? Ele nunca vai poder crescer na vida? Então, gente, a Orton Senna passou, a progressão e a promoção por tempo de serviço, ela é muito necessária, ela é muito necessária, ela é justa e necessária. Olha a gente colocar aqui, tá proibida a aposentadoria compulsória com modalidade de punição, isso não existe, gente, isso só existe, pra juiz, só juiz que, na hora de, ah, ferrou tal tudo, apareceu na imprensa tal, ah, então vamos aposentar esse cara aqui compulsoriamente, entendeu? Que olha, olha só, que a tua punição vai ser essa, o, o pobre, ele tá pegando, ele tá falando ali na reforma, que nós vamos, qualquer decisão, pode demitir você, não precisa ter trânsito em julgado, aí eles colocam que fica proibida, como se, nossa, isso aí fosse uma coisa que acontecesse muito, acontece acho que umas cinco vezes no ano, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, e é só em casos de mídia mesmo, juiz não, não é, não existe essa punição toda pra juiz não, entendeu? Olha só, não será admitida em relação a cargos típicos de Estado, a redução de jornada e de remuneração, a redução, não, a restrição não serve para os outros servidores, admitindo a redução remuneratória, caso se comprova em portamento de jornada, e aí quando eu falo, que isso daqui é um levante da direita, porque eu falei lá na frente, quais são os cargos que vão ser típicos de Estado? Provavelmente, são os cargos de carreira militar, policiais, etc e tal, pra eles se tiverem redução da carga horária, beleza, não tem problema nenhum, pra você escrevente, tum, aí você vai falar assim, mano, você, por um acaso, não concorda não, que se a pessoa está trabalhando menos por dia, ela tem que receber menos? Não, não sempre, sabe por que gente? Porque, pensa bem, eu, eu tive essa redução, eu trabalhava uma hora a menos, por dia, e eu, não tive o salário reduzido, por quê? Estudante, se você está fazendo um curso superior, funcionário público, na maior parte dos lugares, funcionário público, que faz um curso superior, tem direito a uma reduçãozinha, da tua carga horária, pra você poder se deslocar, até lá, pra você poder crescer na vida, a gente não tem que pensar, gente, que tudo é tal daquela meritocracia, ai, você tem que estudar sozinho, você tem que fazer tudo sozinho, você tem que ser o self-made man, sabe? Não é nada disso, o Estado, gente, ele não foi feito pra dar lucro, o Estado foi feito pra dar prejuízo, essa que é a verdade, o Estado, ele foi, a máquina do Estado, ela foi projetada, o Estado é projetado para dar prejuízo, e graças a Deus, o Estado te dá prejuízo ao cobrar teu imposto, e depois a gente devolve isso em serviço público, a gente tem que cuidar, é de que o serviço público seja bom, mas o prejuízo tem que haver, entendeu? Tem que haver um mínimo de estado de bem, um estado de bem-estar social, não pode, a gente não pode ter um, um viver, e não ter progressão na nossa vida, entendeu? E a partir do momento que você fica preso, dentro de um serviço público, pode muito acontecer isso, você fica preso ali, você, se aposenta no primeiro cargo que você fez concurso, e, poxa, de repente você podia ter evoluído, feito uma faculdade depois que era dos teus sonhos, só que você não conseguia antes, mas agora você vai conseguir, entendeu? Então vamos deixar esse papinho bobo, e, e, pequeno, egoísta, pequeno, sabe? Dessa bonita de autocracia, self-made man, sabe? Isso é bobeira. Então a gente tem que ajudar as pessoas, e o Estado está aí para isso, o Estado tem que ajudar mesmo as pessoas, não é? A melhorar, na vida. Bom, aí fala de contrato, federalização de normas, parceria com o ente privado, eu achei assim, sabe? Que, eu achei assim, sabe, que essa parte é bem estranha, porque ela fala que a gente pode emprestar estrutura física, ou a gente vai fazer no particular, ou o particular vai fazer dentro do governo. Nós vamos emprestar estrutura física e mão de obra, e RH, para empresas particulares. Eu não sei onde você vai parar. Com isso, não vai ser necessário nem a privatização. Então você vai estar privatizado já de cara. Meu, é terrível. É terrível isso. Olha lá. Tu vai ver aqui das coisas assim, sabe, que vai... das categorias que vão ficar protegidas. Aqui tem um negócio que fala das categorias protegidas. Fala assim, essas normas, algumas normas ali sobre padronização de regra, não sei o quê, não se aplica magistratura, ministério público, advocacia pública, defensoria pública e forças armadas. E magistratura, gente, ó, vocês que são escreventes, vocês não são da carreira da magistratura, tá, gente? Só para avisar, tá? Nem a opção de promotoria, entendeu? Nada disso. Nada disso. Aí tem aqui a parte da previdência, que essa é uma parte que eu lembrei lá do contrato temporário, e que é uma parte que me assusta bastante. Porque isso aí, gente, é matemática. Toda vez que você pega, eu estou falando que eu me assusto, não é nada do que está aqui não, viu? Eu não quero nem saber do que está aqui, porque tudo que fala aqui já é besteira mesmo, mas eu não estou nem aí. O problema todo é o seguinte, quando a gente pega e tem contrato temporário de trabalho, você aumenta muito, contrato temporário de trabalho, você não vai aposentar essas pessoas. Esse dinheiro das pessoas não está entrando no teu caixa para a previdência. Você estava trabalhando com um cara que é temporário. Cadê a contribuição para o teu caixa comum? Aí você tem aqui, nós vamos emprestar o funcionário público por particular, vamos pegar o particular emprestado por funcionarismo público. Nós estamos terceirizando. E terceirizado não contribui em caixa de previdência. não na nossa. Então, se nós vamos ter menos pessoas contribuindo, e o tempo vai passando e vai ter mais gente aposentada, isso pode dar um crack, um crack de quebrar mesmo, quebrar várias caixas de previdência. Então, se você trabalha numa prefeitura e o teu regime de previdência é um regime próprio de previdência, particular, você tem que tomar cuidado. Se você trabalha no estado, toma cuidado. Aonde você trabalhar, você tem que ver. E aí? E se tiver menos gente entrando, não é? E mais gente se aposentando, como é que vão pagar minha aposentadoria? Então, são vários pontos. Eu pedi a passar aqui, olha, muito tempo falando, olha, o presidente aqui também tem uma coisa ridícula, dá um poder pro presidente, pro presidente criar um órgão. Do nada, por decreto. Tipo, acordei de ovo virado, eu vou criar o Ministério da Desviração do Ovo. Beleza, Bolsonaro pode pegar e criar o Ministério da Desviração do Ovo. O que ele quiser por decreto. Gente, sabe? Então, essa PEC, ela é covarde, ela é mal feita, ela é pequena, egoísta, entendeu? Visa esvaziar o serviço público, esvaziar o Estado, naquela ideia de Estado mínimo, que o pessoal gosta de falar disso, só que isso vai influenciar a sua vida, a vida da pessoa que que vende carro, que vende televisão, do cobrador de ônibus, vai ferrar todo mundo, sendo funcionário público ou não. Por isso que é muito importante que você esteja bem informado sobre a PEC 32 e você promova essa discussão na sua família, no seu grupozinho do WhatsApp, entendeu? Se você gostou, você manda para um amigo, se você não gostou, manda para o teu inimigo, entendeu? Mas você tem que conversar sobre isso, as pessoas têm que saber que isso está acontecendo, vai prejudicar bastante gente e nós temos que estar de olho para que essa PEC 32 não acabe, acabe com o serviço público. Você é fã de outro canal? Eu vou pedir uma coisa para você. Você vai vir aqui agora e vai deixar um like para mim. Ah, gente, você está aqui há 30 minutos? Deixa um likezinho aqui, entendeu? Para o YouTube entregar melhor meus vídeos. O YouTube não está entregando nada para ninguém, gente. Para ninguém. Além disso, você deve seguir também outros concurseiros aí, outros YouTubers concurseiros. Então vai lá no seu influenciador preferido, entendeu? E pede para ele para ele fazer um vídeo. Alguns já fizeram. Eu assisti um do Tales, eu assisti do Hugo Ribeiro, sabe? Vai lá, pede para o seu influenciador fazer um vídeo sobre isso para promover essa discussão. A gente tem que pegar e encher a internet de informação. Para o Lira e para todos os outros lá sem vergonhas, eles não terem coragem de pautar isso. Eles têm que ter medo, medo de votar essa história. Entendeu? Porque se eles votarem, gente, salzinho e uma salada, pega o saleiro e salzinho e uma salada para a gente. Tá bom? Peço desculpas aí porque esse vídeo é um vídeo que eu sou passional nesse ponto e parcial mesmo. Então desculpa se eu falei algum palavrão, alguma coisa, eu fico nervosa. Por isso que eu não consegui fazer esse vídeo antes, tá? Mas eu fico nervosa, mas desculpem. Deem um likezinho aí. Ó, o Pix está aqui eu acho, hein, gente? Ó, quem quiser está aí na descrição. Tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, ajuda a gente aí nessa, vamos estar juntos nessa história, tá bom? Tchau, tchau!